Eu conheci o Padre Jonas, não cheguei a aproximar dele, foi no ENF de 2014, eu fazia cura e libertação, no Aparecido Norte, ele celebrou a missa pra gente e o que eu tenho de falar dele é que Deus colocou ele aqui pra nós, pra ele ser o nosso diretor da renovação carismática, que é a melhor coisa que Deus colocou no mundo, porque eu tenho muito que agradecer muitas graças que eu tenho recebido através da renovação carismática e do terça misericórdia, é isso que eu tenho de falar pra ele e que Deus abençoe ele sempre, que ele esteja sempre conosco, que Deus dê mais saúde pra ele, mais vida, que é o nosso Deus abençoe ele sempre, amarecendo Deus abençoe? E aí Deus abençoe